A paz do Senhor, a igreja, ouve a Tua cabeça Senhor Jesus, eis aqui a Tua igreja, eis aqui a Tua palavra, eis aqui a minha vida Aleluia, que o Teu doce Espírito, me dê sabedoria para me expor em palavra, tudo o que o Senhor me fez sentir Que eu possa passar para a Tua igreja, tudo o que o Teu Espírito Santo já ministrou no meu coração Eu estou na Tua presença, que é o lugar onde eu quero estar Continua falando com a Tua igreja nessa noite, Jesus, no Teu nome, amém Esteja sentado, por favor Agradecer primeiramente a Deus, pela oportunidade de estar aqui na minha igreja Ontem quando a irmã professora Kelly falou, muitas vezes o profeta da casa não tem honra Aqui na Bindumato, eu sou bem honrada, graças a Deus Eu amo essa igreja e sinto que essa igreja me ama, o meu pastor, a minha pastora, os obreiros E nós estamos aqui no centro da vontade do Senhor Jesus E nessa noite, irmãos, isso aqui não é emocionalismo, o que eu vou dizer Porque eu não sou de emocionar, eu gosto de falar a palavra Mas eu sinto uma unção de cura dessa noite Aleluia Eu sinto uma unção Que está expulsando o espírito de enfermidade Aleluia Espírito de enfermidade que estava fazendo você sentir dor Deus está ponto terra nessa noite Você que tem uma enfermidade que há anos Nessa noite aprove a Deus olhar com carinho para dentro da igreja Porque às vezes a gente tenta chamar a atenção de Deus Mas a gente tenta chamar a atenção de Deus Se vitimando Murburando Se fazendo de coitadinho Querendo que todos tenham dor de nós Não é assim que chamamos a atenção de Deus A atenção de Deus a gente chama quando a gente se humilha aos pés dele E diz Senhor Com dor ou sem dor eu vou te adorar Com recurso sem recurso eu vou te adorar Sendo perseguido não eu vou te adorar É assim que a gente atrai a atenção de Deus E hoje quando você diz com dor ou sem dor Eu vou na casa do Senhor Você atraiu a atenção de Deus para você Aleluia Eu amo esse Deus e estou feliz nessa noite Eu estava ali no meu lar, irmão, hoje à tarde Aleluia E Deus ministrou no meu coração uma palavra do Espírito Santo Porque antes de eu pregar para a igreja O Espírito Santo prega para mim ali em casa E o tema da mensagem é O túmulo está vazio Ele ressuscitou Aleluia E como base para essas palavras nessa noite O versículo que nós vamos ler está em Mateus 28 Que fala de... A Bíblia fala de uma mulher 28 primeiro que diz assim No fim do sábado Ao entrar o primeiro dia da semana Maria Madalena e outras marias foram ao sepulcro E eis que houve um grande terremoto Porque o anjo do céu desceu Chegou-se e removeu a pedra E assentou-se sobre ela E o seu aspecto era como um relâmpago E as suas vestes alva como a neve E os guarda temeram E espavorido ou tomado de terror, de pavor Ficaram como se estivessem mortos Mas o anjo dirigindo-se às mulheres Disse, não tem mais Porque sei que buscai Jesus O vivente entre mortos Ele não está aqui Ressuscitou Como tinha dito Vim-lhe ver aonde ele jazia Amor é a mãe de Jesus Amor é a mãe de Jesus Amor é a mãe de Jesus E quando eu olhava esse tema aqui Quando eu me demonstrei sobre esse versículo Por que Jesus A Bíblia cita Madalena Porque Madalena foi uma mulher Que sofria com sete demônios Se você tem às vezes Um que passa quilômetros longe de você Você já sente a pressão Agora você imagina uma pessoa Possuída por sete demônios Aleluia E Jesus curou ela Quando Jesus curou ela Ela ficou tão grata Que disse Eu vou te servir Com tudo o que eu tenho Ela recebeu uma promessa Um propósito E ela diz Eu vou viver esse propósito Mas no decorrer da mensagem Você vai ver Que às vezes Para vivermos o propósito A gente chora A gente se desespere A gente não vê saída A única coisa que a gente vê na frente É o propósito Aleluia Aleluia Ela existiu Nesse chamado de Jesus Seu tempo Seu dinheiro Seus bens Tudo que ela tinha Porque servir Jesus naquela época Era andar como um andarilho Sem ter duas vestes Para tocar Sem ter um alforjo Para levar um pedaço de pão Para comer Sem ter um sapato Para tocar Se aquele furasse Sem ter uma casa Para dizer Eu sei para onde voltar Servir Jesus naquela época Era como ter-se Como um andarilho Como um mendigo Aleluia E ela diz Eu quero saber Eu devo a minha vida a ele E eu vou servi-lo Aleluia E ela serve Jesus Assim como Jesus Chamou os outros Doze apóstolos E muito mais outros Assim como Muita multidão Seguia Jesus Tanto aqueles Que Jesus curava Como aqueles Que seguiam Só por causa do pão Como aqueles Que seguiam Porque amavam E escutaram O que ele tinha Para falar Porque no meio Da multidão Tem todos os tipos Que seguem Jesus Mas Madalena Seguia Porque tinha Um coração grato E ela seguiu Jesus Durante o ministério De Jesus Na terra Três anos Seguindo Jesus Fielmente Cuidando para que Não faltasse nada Para Jesus Dando o conforto Que ela podia Para Jesus Quando alguém Vinha falar mal De Jesus Ela dizia Mas eu fui curada Por ele Você pode dizer Que ele não é um nazareno Mas eu tenho certeza Que ele é o filho de Deus Eu sei Porque eu fui tocada Por ele Mas o que você está fazendo Da tua vida Madalena Você é jovem Eu sei Quem ele é Aí é aquilo Que eu sempre falo Irmãos Quando você Serve alguém Ou quando você É amigo De alguém Ou você conhece Alguém Por aquilo que você Ouve falar É uma coisa Mas quando você Conhece alguém Quando você Se aproxima De alguém Por aquilo que você Ouviu falar É uma coisa Você está se aproximando Do que você Ouviu falar Agora quando você Conhece Você diz Eu sei quem ele é Eu conheço ele Eu sei Da autoridade Que ele tem Eu sei Do poder Que ele tem Eu sei Do que ele é capaz E Madalena Dizia Eu sei Quem ele E ela servindo Jesus E Jesus Dizendo Olha Eles vão me prender E quando a gente Começa a examinar Era aqueles Que diziam Eu sou o doutor Da lei Eu sim Protejo o tempo Esse Jesus Ele não é o filho De Deus Que nem ele diz Que é Era esses Que perseguiam Jesus Mas Madalena Aquela que nunca Tinha estudada A lei Aquela que nunca Tinha estudada As escritas Dos profetas Diziam Eu sei Que nem ele é Eu não tinha vida Antes dele Hoje eu tenho Uma vida Depois dele Eu tenho uma vida E ela continua Servindo ele Igreja de Jesus Fielmente Você acha Você acha que era Fácil Servir Se você acha Difícil Servir Jesus Nessa época Porque você Não sabe O que eles Passavam Naquela época Se você Quiser Ter uma Ideia De como Era Servir Jesus Leia o livro Dos mártires Dos pais E a nossa Fé Se você Acha Por causa De uma Canulinha Assim Ou de uma Pedrada Que você Levou Você Recua Então Leia o livro Dos mártires Que você Vai ver O que é Sofrimento Para servir É esse Jesus Por Amado E Cantanai Na época Dos apóstolos Quando eles Aceitavam A fé Aceitavam Jesus Eles tinham Certeza De uma Coisa Que eles Iam morrer Como Márcia Eles iam Lávar O sangue Por Amor A Jesus Por Amado E Cantanai E Madalena Sabia De tudo Isso Mas Ela dizia Ele me Chamou E eu Fiz um Propósito Com ele E Ela Continuou Seguindo Todos os Apóstolos E Jesus Foi Preso Como Malfeitor Jesus Foi Preso E A Sentença De Jesus Era Morte De Cruz Se Você For Pesquisar Segundo A Ciência É A Pior Morte Que Tem Para Se Morrer É A Morte De Cruz É A Pior Morte É O Flagelo Mais Dolorito E Mais Terrível Que Tem Tinha Muitos Homens Que Ficavam Crucificados Por Três Dias Gemendo Gritando De Dor E O Meu Jesus Foi Condenado A Ter Esse Tipo De Morte Só por Amar Esse Pecador Aqui Que Não Merece Por Amar Decanto Amar Por Amar Decanto Amar E E os Discípulos Quando Jesus Foi Preso Não Ficou Ninguém Do Lado Dele Só Ficou Madalena E as Outras Marias Sabe Por Que Quando Ele Foi Preso Disseram Assim Nós Vamos Matar Todos Ando Com Ele E Ela Diz Eu Tenho Propósito Chamado Eu Vou Morrer Por Esse Chamado Mas Eu Vou Estar Do Lado Dele Não Importa Se Eu Morra Deixe Que O Meu Propósito Seja Cumprido Talvez Diz Para Madalena Como Ele É O Filho De Deus Como Que Você Vai Cumprir O Propósito De Alguém Que Está Preso Talvez Você Tenha Ouvido Assim Que Tipo De Chamada Que Você Tem Você Só Sofre As Coisas Não Dão Certo Eu Sei Quem Me Chamou Eu Sei Quem Me Prometeu Aquele Que Me 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 Se Pai Abrir Que Nós Já Ouvimos Aqui Ele Abre Portas Onde Não Tem Parede E Se Ele Prometeu Promessa Dele Não Cai Por Terra Quer Uma Prova Lá No Início Da Bíblia Quando Ele Chamou Abrão Ele Disse Eu Vou Te Dar Uma Semente Deus Ele Não Se Contradiz Ele Não É Homem Filho Do Homem Para Que Que Se Arrependam Mas Abraão Era Velho E Abraão Te Isaac Não Teve Porque A Promessa Dele Se Cumpre Mas Passe O Tempo Que Passar Ela Se Cumpre Eu Vou Fazer O Teu Filho Para Uma Grande Nação Mas Nós Sabemos Perguntar Bem Rapidinho Aqui Foi Pro Egito Bendito Ficou Escravo Mas Daí É Uma Nação Escravo Não É A Nação Da Promessa Eu Estou Escravo Por Alguns Anos Mas Eu Tenho Promessa Eu Estou Passando Dificuldade Mas É Por Um Tem Promessa Eu 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 Tenho Promessa Diga o que disser Eu Estou Na Promessa Amém 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 E todos Nós Sabemos Que Ele Tirou Israel Do Egito E Fez O Povo Da Promessa Porque Promessa Dele É Para Se Cumprir Amém 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 Talvez Você ouça Não Vai Se Cumprir Vai Vai Talvez Madalena Tenha O Madalena Ele Já Está Preso Se Viu A Situação Que Está O Teu Jesus Já Está Cheia De Manchas De Faulada Já Põe Uma Coroa De Pina Cabeça Dele Ele Já Está Desfigurado Você Diz Que É Teu Mestre Por Que Continuar Seguindo Esse Homem Madalena Tu Vai Morrer Eu Preciso Eu Tenho Ministério Eu Cumpri Ele Ainda Está Na Terra Eu Vou Seguir Jesus É Flagelado De Todos Os Jeitos Coroa De Espinho Joga Para O Sacerdote Joga Para Governador E Vai Para Um Lado Vai Para O Outro E Madalena Seguindo Ninguém Tinha Coragem De Acompanhar Mas Ela Dizia Eu Tenho Propósito E Vou Até O Fundo Ela Continua Seguindo E De repente Põe uma Cruz Sobre os Ombros E Ela Foi Junto Quando Ele Estava De Braços Abertos Lá Na Cruz Quem Estava No Pé Da Cruz Isso Que É Gratidão Mas Madalena Nosso Jesus Está Morrendo Não Tem Problema Ele Ainda Está Aqui Eu Vou Continuar Eu Vou Continuar No Pé Da Cruz Porque Ele É O Meu Jesus Ele Me Deu Uma Missão E E a Missão É Servi-Lo Eu Estou Servindo Não Importa Se Ele Esteja Na Cruz Não Importa Se Ele Esteja Progelado A Minha Missão É Servi-Lo Então Eu Vou Servi-Lo E Quando Jesus Dá O Último Suspiro Que Ele Fala Pai Depois De Muito Sofrimento Que Eu Não Tenho Tempo Para Decorrer A Angústia Porque Quem Morre Na Cruz Morre Com Muito Sofrimento Ela Ainda Estava Ali No Último Suspiro E Agora Madalena Vai Para Casa Não José De Animate Peta O Corpo Para Encerrar Quem Vai Junto Com José Aleluia A Minha Missão É Segui Mas O Corpo Está Sem Vida E Daí Qual É O Problema É O Meu Jesus Qual É A Profundidade Do Amor Que Você Sente Por Ele Qual É A Profundidade Do Amor Que Você Sente Por Ele E Ele Põe o Corpo E Vai Embora E Elas Ficam Ali E Na Madrugada De Sábado Para Domingo Elas Se Olhem Diz Ele Ainda Está Lá Nós Precisamos Ir Lá Isso Que É Ser Fiel A Ele Isso Que É Servilo O O Ram Ram De Can San Ai Ram San Ai Está Gemendo Mas Eu Vou Jesus Está Doendo Mas Eu Não Vou Me Entregar Jesus Estou Sendo Incompreendido Não Tem Problema Jesus Eu Vou Continuar Brama Aberta E Quando Ela Chega Ali Os Guardas Sabe O que Eu Amo Nesse Deus Por Isso Que A Bíblia Diz Que Ele Oculta As Coisas Dos Grandes E Revela Os Pequeninos Porque Irmãos Quando Um Ser Celestial Se Aproxima De Você Isso Aqui Se Acaba Cai Por Terra Sem Força Nenhuma E Foi O que Aconteceu Com Os Guardas Armados Porque Os Guardiãs Do Templo Disseram Para o Governador Põe Guarda Lá Porque Os Fanáticos Que Servem Esse Maluco Dizem Que Ele Vai Ressuscitar O Terceiro Dia E Se Nós Não Pou Guarda Eles Vão Roubar E Vão Dizer Que Ele Ressuscitou Só Que Eles Esquecem Que Promessa De Deus Não Existe Lei Humana Que E Ele Dizia Que Ele Ia Ressuscitar Com Guarda Sem Guarda Aí O Rei Dizela Com Meu Anel Porque Quando Tem O Seno Do Rei Ninguém Vai Tocar Mas Quem Estava Ali Dentro Era O Filho Do Rei Dos Reis Era Jesus Do Nazareno Para Bande Cantaná E Quando O Anjo Chegou O Guarda Caiu Por Terra O Que Era Terreno O Pecado É Imundícia A Prostituição Cai Por Terra E A Glória Prevalece As Correntes São Quebradas A Pedra Tirada O Cheiro É Arrebentado Porque Ninguém Segura O Rei Nos Vem E Aonde Que Estava Aquele Que Ele Curou Da Lepra A Bíblia Diz Os Estudiosos Dizem Que Se Fosse Pô Em Papel Tudo Que Jesus Fez Não Abriria Livre O Que Comece Aí Quando Eu Começo Ler Eu Digo Jesus Eu Não Sou Crente Porque Eu Não Vejo Mais Pocho Andar Eu Não Vejo Mais Cére Mesmo Cadê O Senhor O Seu Discípio Também Então Nós Não Somos Seus Discípios Porque Isso Não Acontece Eu Digo Jesus Eu Preciso Seu Discípio Jesus Eu Preciso Dessa Autoridade Oi 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 Eu Eu Quero Sendo Crente Rasinho Não Jesus Eu Quero Profundidade Contigo Eu Preciso Jesus Oi 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 Os discípulos Estavam escondidos Com medo Mas no raiado Dia Elas pegam Incenso Ouro Incenso Mila As coisas mais Preciosas Na Matalena Você vai desperdiçar Isso com o defunto É o meu Jesus Jura que você não vai Naquela festa Jura que você não bebe Nem o vinho Jura que você não faz Nada disso Juro Eu amo O meu Jesus Olha 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 Jura que você é jovem Nunca foi numa balada Nunca fumou O baseado Juro Eu amo O meu Jesus Madalena Não desperdice isso Você sabe Que nós estamos Jurados de mortes Pode te pegar No caminho Você vai morrer Não tem problema Desde que eu morra Cumprindo a missão Não tem problema Eu vou morrer Só que tem um porém Quando ela chega no sepulcro Olha Olha Jesus não escolheu ninguém Para ir no sepulcro Aqui se cumpre É aquele que tem fé E persiste Mesmo que Tudo esteja dizendo Ao contrário Você diz Não Eu vou É aqui Eu vou Ficar aqui Nem que eu fique Só Mas eu vou Ficar aqui Se ele diz Que é por aqui Não é por aqui O negócio Nem que eu fique Sozinha Não vou sair daqui Não vou me mover Do meu lugar A não ser que ele mande Aleluia 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 Aí elas têm o privilégio Mas por que Que elas têm o privilégio Porque elas não desistiram Elas romperam uma alva Elas romperam o medo Elas romperam a multidão Aí o escuro Do dia Que não estava claro ainda Elas persistiram E quando elas chegaram lá Elas viram o rei Um anjo Respondecente Quem foi a primeira missionária? Quem foi a primeira Ao ouvir a voz do ressuscitado Do todo poderoso Do que venceu a morte O inferno Maria Madalena E por que Que ela ouviu? Porque ela ficou No propósito Ela ficou Na promessa Ela ficou Naquilo que ele tinha dito Ela não se desviou Ai meu rosto Mas hoje Tudo está assim Não tem nada disso Fique na posição Que a Bíblia diz Porque é por aqui O negócio A presença dele Só se revela Para quem permanece Só vê O resplendor da glória Quem não desiste Só consegue sentir o toque dele Quem persiste Quem se esconde Quem para no caminho Quem desirpa a esquerda Ou para a direita Não sente a presença dele Se você quer ser Quem vai levar a presença dele Permaneça Tem horas Como no caso de Madalena Jesus estava na tumba Mas ela dizia Eu vou continuar servindo Com o olho carnal Ela não via mais nada Mas no espiritual Ela dizia Eu sei em quem tenho crido E sei que ele é poderoso E sei que ele se levantará E sei que ele vai ressuscitar E vai voltar Não manda Persista Experiência própria Como eu falei ontem Tem hora que você olha E só vê o teu propósito Do lado direito é um peral Do outro lado é um rimanceiro Atrás tem os inimigos te calunhando A frente está escura Mas você está no propósito Por amante Enquanto você está no propósito E com a palavra Salmista David disse Lâmpada para os meus pés E a tua palavra E luz para o meu caminho Por amante Tem hora que a luz Fica tão assim Que a gente só tem a lâmpada do pé Você só consegue enxergar Quando você muda o passo Parou Não chega mais nada Mas não desista Persista Deus manda te dizer Que foi ele que te escolheu Foi ele que te chamou Quem é o homem Para desfazer O que ele faz Por amante Cantanai Não importa o que aconteça Quantos me disseram Até quando Eu dizia Até a minha vitória chegar Por amante Por amante Cantanai Se vai morrer esperando Não tem problema Eu morro esperando E a minha descendência Que vem atrás de mim Vai herdar as promessas Que ele fez na minha vida Mas eu não vou desistir Eu não vou desistir Por amante Cantanai Não pare Deus me manda te dizer Você tem olhado a volta E não tem vindo saída nenhuma Mas Deus está te dizendo assim Ele ressuscitou Ele não está no túmulo Ele está vivo Assentado à direita de Deus E tem uns serafins que voam em volta dele Dizendo santo 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 Senhor dos exércitos Sabe por que eles cantam assim? Porque o rosto dele brilha mais E o sol do mentira Você já tentou olhar para o sol no meio-dia? Uramam de cantanai Uramam de cantanai Você já tentou olhar para o sol no meio-dia? Descanse O que Deus deu O homem não toca Uramam de cantanai Eu vou te dar só uma prova Mas nem será que a nossa hora já foi José deita para dormir E Deus dá Sonhos para José Quem deu sonho, igreja? Deus E o pai de José, Jacó Lama tanto ele Que faz uma túnica E dá para Jacó José pediu a túnica Irmãos Não O pai simplesmente olha e diz Vou te dar uma túnica Eu não quero saber se por causa dessa túnica Teus irmãos vão te perseguir Vão te odiar Vão te jogar no poço Vão te vender com os cabos Você vai parar na prisão Eu não quero saber Se você vai Se criar longe de mim Vai passar tua adolescência longe de Deus Mas eu vou te dar a túnica E o ódio dos irmãos dele Tirou deles o que, irmãos? A túnica A família Convivo com o pai Com a mãe Ele foi vendido para uma cidade bem longe como escravo Mas tem uma coisa que os irmãos dele não tocaram Nos sonhos Os irmãos dele não tocaram O homem dá, o homem tira O homem te elogia O homem te apedreja Mas o que Deus dá Isso permanece Ninguém toca Porque foi ele que deu Amanhã você vai como escravo Você vai para a prisão Que está no mim em você Mas foi Deus que sonhou para você Vai cumprir Vai cumprir Vai cumprir Entenda Que a prisão foi necessária O calabouço foi necessário Ele foi preciso ser escravo Porque se ele não tivesse sido vendido Todos teriam perecido de fome O que Deus está te dizendo? Você não pediu Mas ele te deu Aí ele ora para a gente Ele diz Eu te dei Te vira Aí a gente chora E diz Jesus não pedi nada disso Aí Jesus diz Eu sonhei para você Sabe por que ele sonhou? Porque coube direitinho Você e o sonho dele Temos que parar por aqui Que a nossa hora já foi Fica de pé Pega o teu Não é hora de desistir Não é hora de desistir Já deu tempo que você Que nem quando os israelitas Penderam as armas lá no salgueiro E Deus diz Pega a arpa Foi que o tempo do cativeiro está chegando ao fim Eu estou mudando a tua história hoje aqui nesse lugar Eu estou revertendo o teu cativeiro Eu estou revertendo aquele diagnóstico do médico Aquilo que o médico disse que não dá Hoje eu estou revertendo O Senhor está te dizendo Pega o teu guento E unge o corpo dele E você vai ver o ser resplandecente Mudando essa situação na tua vida Eu sinto uma unção Uma liberdade de Deus nessa palavra Aqui nessa noite Tem discípulo escondido Que precisa que você leve esse recado E diga Eu me encontrei com Jesus do Nazareno Lá na igreja da Vina do Ato E ele me mandou dizer pra você Que ele tem saudade de você Que ele tem vontade de ouvir a tua voz Eu vejo claramente Visão dos olhos abertos nessa noite Por amandadai E Deus me mostra no mínimo duas classes de pessoas aqui Aquele que está enfermo físico Que tem alguém com muita dor Alguém sofrendo muito fisicamente aqui E aquele que disse assim Se Deus não falar comigo Eu acho que eu não tenho mais força Vai tomar um assim no coração? Mas não podemos vir aqui na frente Mas eu sinto uma unção de Deus O que é maluco da raia chocas? Eis que eu falo hoje A palavra da chocas É que é minha A manada da chocas É o gás pra mim A manada da chocas Eis que eu falo A boca da minha serva Por irmão da rapa chocas Muitas máscaras vão cair A manada da chocas O que é minha classe A salvação é individual Vai me tanto da manada da rai Cuidado que é sábio Tá furioso na manada da chocas eis consorado de mim, cada um aqui na mão da cachorra e tenho provado para muitos aqui hoje Raiachone Mandaraias que falaram assim, não é só mais um culto, Raiachonha ai meu cantar Mandaraias assim diz o Senhor dos excessos olha para mim, Raiamandaraias usa a minha fascina, Raiachone Mandaraias e tu meiaça a minha gola, Raiamandaraias Aleluia 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 vai adorando ele ai tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Aleluia 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 Tem cirurgião celestial andando aqui no nosso bem nessa noite E ele vai fazer cirurgias aqui e vai haver testemunhos Aleluia, Aleluia 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 Santo, 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 Santo Cura Jesus Cura Jesus Cura Jesus Cura Jesus Cura Jesus Cura Jesus Tu tens o tempo e a hora, Jesus Cura Jesus Cura Jesus Cura Jesus Aleluia 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 Deus me manda te dizer Você não conseguia fazer Porque ele está te curando Cura Mão de Cantanai Cura Mão de Cantanai Cura Mão de Cantanai Uramandana, uramandekantana, uramandana, te prepara, porque o novo de Deus está chegando para a tua vida, o novo de Deus está chegando para você, essa semana você ainda chorou e disse Deus, até quando? Até quando a minha bênção vai retardar? E Deus disse para você assim, o meu renovo está chegando na tua vida, no teu lar, quando tu te dispôs a fazer a minha obra, eu mudei aquela situação, uramandekantana, e nessa noite eu te pego nos braços, sinta o meu carinho no teu coração, te dizendo assim, eu mando o renovo para a tua vida, te diz o Senhor do deserto. Uramandas, uramandana, uramandas, uramandekantana, tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém aqui para Jesus nessa noite? Você quer Jesus? Vem cá, não abraça ele aqui, fica do ladinho dele, e responde a mim também, meu irmão. Até agora nós festejamos, a partir de agora o céu começa a fazer festa. É só ele? Vocês me desculpem, estou orado, mas eu sinto Deus trabalhando aqui. Deus me manda te dizer assim, ó, que foi ele que te arrastou aqui hoje. Você sentiu assim, um desejo? Mas na mesma hora quase sem força, mas eu preciso ir. É o Espírito Santo lá do teu lado, dizendo, vai, porque hoje eu vou mudar a tua história. Hoje eu estou pondo na tua mão aquilo que você me pediu. Hoje eu estou entrando naquela situação e mudando aquela história. Aquilo que te fez você parar. Hoje eu entro naquela situação. E todas as promessas que eu te fiz, ainda estão de pé. Não fui eu que desisti de você, você que desistiu de mim. Mas nessa noite, eu faço como o filho pródigo. Eu calço os teus pés, te dou um anel, te dou vestes limpas e te digo, anda, faz a minha obra. Porque eu tenho pressa no ministério que eu entreguei na tua mão. Tem mais alguém pra Jesus? É só ele? Eu tenho visões dos olhos abertos aqui nessa noite. Você que entrou com um problema insolúvel, levanta tua mão assim. Bota tua mão assim. Vira ela com a palma pra cima. Recebe aí. Aquela resposta que você está pedindo. Ele está entregando na tua mão nessa noite. Não é o pastor, não é a outra pessoa que vai vencer. Ele está te fazendo forte pra vencer nessa noite. Ele está te dando as ferramentas certas pra você destruir naquela situação. Está te dando palavras sáquias e cheias de autoridade. Saia daqui o vencedor nessa noite. Amém.